Eita galera, um bom dia maravilhoso, uma terça-feira, né? Encontro aqui na barragem Pedro Moura, essas imagens desde sexta-feira, né? Essas imagens maravilhosas aí, continua ela sangrando, continua com essa boniteza aí, essa boniteza da natureza aí, mandar um abraço de zero assim pra não esquecer de ninguém, né? E é desse jeito, espetáculo da natureza, se encontra aí do mesmo jeito, a barragem Pedro Moura aí, com essa maravilha de boniteza aí, né? Eita, de parabéns, vou dar um abraço aí pro meu amigo GD Filmes e Fotos, que tem acompanhado esse belíssimo momento aí dessa cachoeira aí, beleza? Tamo junto, meu irmão, o momento passa e a vida continua. Um abraço a Pimentão, que sempre faz parte também desse espetáculo aí, ok? Um abraço a Júnior Galvão, Bora Sibeli, minha irmã aí do açaí arretado de bom. Vamos lá, chama na bota, o momento passa e a vida continua. Eita, é desse jeito, galera, 4x2, tamo junto, chama, é desse jeito, olha a riqueza aí, ó, espetáculo da natureza aí. Copado, copado. Bora, Bora, minha gente, é nóis, um bom dia, 0 a 100. E aí, ó, o tempo.